Geralmente quando vem uma biografia as pessoas ficam esperando uma revelação, tem uma coisa realmente jornalística também, embora a biografia seja feita para durar mais, geralmente no lançamento foca-se muito em uma coisa, uma manchete desconhecida, exatamente. O que é que o seu livro tem nesse sentido? Acho que tem a questão da pátria muito forte, que é o que sempre gostava muito de falar que era russa e no fim não era russa, mas isso é só uma linha de um fio que conduz o livro para mostrar como ela foi muito astuta e criou um personagem. Então, por exemplo, ela sempre disse que foi no Chacrinha sem nunca ter visto o Chacrinha. Ela dizia que alguém ligou na casa dela e ela não via a televisão e chamou ela para ser jurada do Chacrinha um dia e ela foi, em 1978. E eu consegui provar ali com a família dela, com o Boni e até com documentação que foi ela que foi atrás, que ela era uma mulher muito forte, muito determinada e ela queria uma carreira na televisão. Então, ela convenceu a TV Globo a colocar ela para ser jurada do Chacrinha, só que ela sempre contava a história como se fosse uma coisa inadvertida, sabe? Meio Marilyn Monroe, assim como uma mulher muito desavisada, brincando com esse clichê até da loira burra. Ela usou esse clichê para construir uma carreira gigantesca e ser uma artista das mais famosas do Brasil. Então, acho que a novidade é essa, assim, é mostrar que era um personagem, então, por exemplo, os maridos dela, ela falava que teve oito maridos, ela só casou uma vez. E os próprios maridos não sabiam que ela era alemã, assim, ela enganou todo mundo. A verdade é que a Elke foi mais esperta que todo mundo. É essa a novidade do livro. Muito obrigado. Obrigada.